Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a gente sabe que a corretora FTX que estava crescendo de uma maneira muito forte tinha o apoio da mídia, tinha o apoio de vários artistas e pessoas relevantes, inclusive fora do nicho das criptomoedas ela infelizmente mostrou-se como um esquema fraudulento que serviu para colocar no poder o partido dos democratas lá nos Estados Unidos e tudo mais, teve um esquema que simplesmente o SBF, o CEO na época, ele criava uma moeda e pegava dinheiro emprestado utilizando essa moeda como uma espécie de garantia, daí com um novo dinheiro ele criava um outro projeto pegava mais dinheiro emprestado, ele fez uma pilha de dinheiro em cima disso e enfiou tudo nos tops do pessoal do partido democratas e conseguiu elegir os caras, foi uma grana assim que, enfim, você já sabe para onde foi o que acontece é que os grandes órgãos, os grandes veículos não tem coragem de explicar as coisas assim de maneira tão direta eles fazem um rodeio muito grande, mas acaba falando e agora os veículos de mídia estão começando a contestar certas decisões que protegem os investidores eu estou até chocado com isso daí, mas vamos lá, eu vou te convidar a se inscrever no canal também ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante e aqui na descrição vai ter o link do robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo uma alternativa aí, para você ganhar uma grana tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido então olha só, quatro grandes veículos de comunicação que defendem a divulgação aliás, que defendem a divulgação dos nomes dos clientes da FTX se opuseram à decisão de mantê-los ocultos enquanto isso, um advogado de criptomoedas disse ao Cointelegraph que abre aspas, existem evidências claras de possíveis danos aos clientes se seus nomes forem divulgados então o que acontece? muita gente que hoje trabalha com Bitcoin, trabalha com criptomoedas faz isso em segredo, em oculto e assim, eu não estou nem nesse momento falando do pessoal que quer estar sonegando imposto, lavagem de dinheiro, ocultação de capitais, evasão de divisas não é nem isso, não estou nem chegando nesse mérito é que o cara não quer o nome dele envolvido com isso daí você fala assim, ah, mas o cara quer trabalhar com Bitcoin não quer ter o nome envolvido? bom, cada um tem sua própria vida, cada um faz o que quiser tem tanta gente que faz as coisas mais doidas aí entre quatro paredes, né? quanto mais os investimentos então, a grande mídia, o consórcio aí, midiático e tudo está protestando e dando showzinho falando que não, tem que ser revelado os nomes dos investidores só que esses caras, eles não querem se expor eles não querem que os nomes sejam expostos inclusive as empresas gente, várias empresas acabaram alguns fundos, inclusive acabaram mostrando que tinham exposição aí a corretora FTX tinha um saldo lá e ficaram no prejuízo e assim, por um... é um tipo de situação complexa porque você fala assim, ué, o pessoal quer privacidade quem tem a privacidade mas também tem o outro lado isso por quê? porque, por exemplo se eu invisto em uma empresa que ela alega trabalhar com criptomoedas diversifica entre vários portfólios, não sei o quê tem conta em várias corretoras pela lógica, eu deveria saber se ela teve algum tipo de prejuízo colocando dinheiro no FTX então, de forma indireta a gente acaba não sabendo se a empresa ainda pegou o dinheiro dela e colocou na FTX aí é uma coisa de fato, o cliente final tem que ficar sabendo que isso aconteceu só que daí o que acontece? essa empresa, ela investiu em criptomoedas mas não diretamente em criptomoedas ela investiu comprando ações de uma empresa que havia comprado criptomoedas na FTX aí é que a porca torce o rabo porque, se você divulgar qual empresa comprou as ações dessa empresa vão cair de forma avassaladora porém, os fundos os gestores de investimento que investiram nessas empresas eles vão começar a criar uma imagem ruim e as pessoas que no fim das contas investiram nesses fundos e tudo mais ou compraram de forma indireta ações de uma empresa vão ser prejudicadas pela desvalorização mas, entre aspas entre parênteses elas deveriam saber que isso tudo aconteceu então, eu penso assim que o investidor pessoa física ele tem que ser protegido de qualquer forma de qualquer jeito ele não quer que as informações vazem quem quiser vai lá na rede social e conta vai, procura o jornal e fala eu investi no FTX meu dinheiro está preso e tudo mais tem vários influenciadores tem um esqueci o nome dele o rapaz aqui um milhão de reais lá no FTX se lascou até o momento não se sabe o futuro mas assim foi a opção dele falar agora obrigar as pessoas físicas a a esse tipo de exposição isso daí não faz sentido não não tem lógica agora o que eu vejo que pode ser discutido é é a respeito das empresas que tem um tipo de investimento lá tá mas ao mesmo tempo a gente tem que ver pô será que realmente isso vai ser tão bom assim para o mercado não sei coloca aí nos comentários o que você acha deveriam ser revelados os nomes das empresas e do investidor individual pessoa física também deveria ser revelado eu sinceramente não consigo ter uma resposta direta para isso coloca aí nos comentários que eu vou fazer questão de dar uma lida que euale euvo eu